Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e mano, seguinte, hoje não é ainda o dia especial, o dia que é o foco desse vídeo, mas eu tenho que fazer, já começar o vídeo agora, por quê? Porque eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, amanhã vai acontecer uma coisa muito incrível, assim, muitos de vocês já sabem o que é, né, eu já venho falando já tem um tempo, já fiz uns dois ou três vídeos em relação a isso, mas chegou o dia, tá? Tá, Natália tá aqui do meu lado, inclusive, já preparada, né, mais ou menos preparada, é porque é o seguinte, rapaziada, pra quem quer ano de paraquedas, amanhã é o dia da cirurgia da Natália, mano, a Natália vai fazer as cirurgias estéticas, mas pra vocês terem uma ideia, não é uma cirurgia comum. Não conta, seu link, não, fofoqueiro, só amanhã. Não, meu bem! Não vou contar o que é, mas ela vai fazer várias coisas, assim, tudo junto, tá? Tudo junto, vocês não tem noção. Eu não sei se eu coloquei no título ou se eu não coloquei, mas se eu não tiver colocado é porque ela não deixou, entendeu? Porque ela não quer que eu dê spoilers. Pra cirurgia de amanhã acontecer, pra vocês terem uma ideia, vai durar o dia inteiro a cirurgia. E pra ela acontecer, antes, ela tem que tomar uma injeção, que está bem aqui, ó. Essa injeção ela tem que tomar. Na verdade, essa injeção, gente, é pra trombose, né, quem faz cirurgia sabe, e é antitrombose no caso. E eu tenho que, meu médico falou que eu ia comprar quatro, então eu vou tomar uma agora, acho que é 12 horas. Bom, falta 12 horas. Ai, meu Deus do céu! Caramba! Peraí, você vai ter que tomar quatro entre 12 horas? Não, vou tomar uma agora e aí depois, no outro dia da cirurgia, quando eu estiver já lá no hospital, eu vou me dar uma. E quando eu voltar pra casa, por quatro dias, entendeu? É, rapaziada. Então, assim, vocês já tem noção, né? E a gente está indo pra ela tomar a primeira, ou seja, é o primeiro processo das cirurgias que ela vai fazer, tá? Vamos lá, vamos ver o que vai dar, como vai ser. Ela está aqui morrendo de nervosismo, porque ir tomar essa injeção já significa o início do processo das cirurgias estéticas. E eu vou levar vocês comigo, pelo menos, nessa cena aqui já de uma vez, pra vocês verem essa cena junto comigo. Eu nem ia lá, eu ia só levar ela pra ela tomar a cirurgia e esperar no carro. Mas eu vou querer descer, mano. Eu quero ver essa cena, entendeu? Eu quero ver. Rapaziada, é o seguinte. Já estamos em outro dia e chegou o grande momento. Natália está muito nervosa, vocês não têm noção. Porque, tipo assim, daqui a pouco ela já vai estar deitada na mesa de cirurgia fazendo seus procedimentos, entendeu? Aqui está a mala dela, que ela está levando, não sei... Amor! Ai, o que você está levando nessa mala que eu não entendi? Um edredomzinho, porque fala que depois que sai sente muito frio. Inclusive, você vai dormir lá, você vai ter que pegar a manta aqui de casa e levar. Ah, no hospital não tem edredom? Tem, só que dá um só um. Entendi. E todo mundo fala que ficou muito frio. Ah. Ai, gente, eu estou tão nervosa que eu estou falando até coisada. O que é que é isso no seu nariz? Ah, que deu uma espinha gigante, aí eu colei o negócio. Estou levando roupa, estou levando um kit higiene. Ai, é isso. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Tá, relaxa. E esses chinelinhos de enfiar assim? Não precisa falar nada. Agora fica tranquila, vamos lá. Não precisa chorar. Lembrando que eu vou ficar com ela, tá, gente? Vou ficar com ela o tempo inteiro. Enfim, vamos logo, porque eu acho que a gente já está atrasado. E, sinceramente, o trânsito já está ficando bem cheio. Olha quem já está aqui esperando para ser o quê? Atendida. A gente já está chorando de nervoso. Olha, ganhei uma pulseira nova, charmosa. Vou usar? Pegou a gente. Vou ficar usando essa pulseira, na moral. Está nervosa? Aham. Será que você está nervosa? Ah, não sei. Dá para ver que está nervosa. Mas está tudo certo, tá, meu bem? Fica tranquila. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui no quarto. Não mostra. Porque eu vou fazer um vídeo só do quarto. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui no quarto, né? Tranquilos, enquanto para a Natalia esperar e tudo mais. Esse é o quarto que eu vou passar a noite junto com ela. Ganhei um cafezinho da manhã aqui, ó. Tem aqui, pelo visto, um pãozinho com alguma coisa, um cafezinho. Às vezes um leite, um chá. Gostei. Estão me mimando. Estão te mimando muito. Eu não posso tomar nem água. Ela está de jejum. Ela não pode comer nada. Até a hora de sair. Eu estou muito nervosa. Eu quero chorar toda a hora. Olha, ela ganhou uma pulseirinha diferente. Eu ganhei pulseirinha de alérgica. Isso não é bom. Ela é mais bonita. É, eu tenho duas. Enfim, deixa eu me alimentar aqui. E vamos esperar agora até a hora dela ir para o bloco cirúrgico. Rapaziada, é o seguinte. Já estou aqui no hospital. Eu esqueci de gravar para vocês, mas a Natalia já entrou para o bloco cirúrgico. Já se passaram aí umas seis horas, quase sete horas, já que ela entrou no bloco cirúrgico. E ela já voltou agora para cá, para o quarto. Já está operada. Graças a Deus deu tudo certo. Deu nada de errado. Fiquei aqui o tempo inteiro, né? Até deu uma deitada aqui no sofá e tudo mais. Fiquei esperando ela. E ela está aqui. Olha isso. Linda como sempre. Meio sonolenta. Tem que seguir gravando. E aí, rapaziada? É complicado, porque eu não sei o que fazer, sabe? Agora eu fico assim, sei lá, querendo resolver qualquer coisa que ela queixa, entendeu? Por exemplo, ela falou que estava com frio. Já coloquei três cobertas em cima dela, entendeu? Eu perguntei para a enfermeira explodir e tudo mais. Falou que era bom mesmo, porque ela sente muito frio por conta da anestesia, né? Eu não entendo muito bem por quê, mas ela está com muito frio. Mesmo não estando tão frio assim, sabe? Mas daqui a pouco vai normalizar, ela já vai ficar melhor. Eu estou ficando de olho também por causa disso aqui, ó. Esse soro, tá vendo? Quando esse soro terminar, eu já vou avisar eles lá para trocarem. Vocês sabem que está escuro, né? Está um ambiente assim mais escuro. Porque ela está bem sonolenta, tadinha. E pediu para eu fechar aqui a cortina, né? Para ela ficar de boa. Ela está tranquila. Ela, inclusive, que pediu para eu gravar. Eu nem ia gravar nada agora, não. Esperando ficar mais de boa e tudo mais. Mas aí, como ela está fazendo um vídeo também para o canal dela, ela pediu para eu gravar para vocês. E aí, estou aproveitando e gravando aqui para o canal também. Fechou? Então, é isso, rapaziada. Vamos agora esperar evoluir. Vamos ver o que vai acontecer. Mas esse vídeo eu vou deixar ele por aqui, tá? Eu vou atualizando vocês aí no decorrer dos dias. No decorrer dos dias, não. No decorrer dos vídeos, né? Próximo vídeo eu já atualizo vocês o que está acontecendo. Provavelmente não vai ter live hoje, né? Por conta disso, eu estou aqui no hospital. Eu vou dormir aqui com ela hoje. Vou ter que ficar aqui. Então, assim, é por esse motivo. Eu espero que vocês entendam, né? Mas, mano, é isso aí. Desejem melhoras para ela aí. Força. Ela já está melhorando. Natália é muito forte. Ela está, assim, melhorando tranquilamente. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Deixa muito like no vídeo, mano. Muito like. Demorou? Se inscreve no canal também. O canal da Natália também está na descrição. Porque ela está fazendo vídeos para o canal dela. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.